Fala aqui, tudo 100% com você. No super conteúdo de hoje, a gente vai falar sobre protocolos, mais especificamente sobre GRPC. E a gente vai trazer detalhes de como funcionam os protocolos, da sobreposição de protocolos que existem. E também vamos trazer uma visão em um diagrama, um case em um diagrama. E por fim, nós vamos demonstrar na prática, em Node.js, como funciona o protocolo GRPC. Bacana, então bora lá! Arq, antes da gente começar esse conteúdo, caso você não me conheça, é muito prazer. Eu me chamo Carlos Pizzani. Eu sou CEO da Arq, uma empresa que tem arquitetura como seu espírito. Nós somos arquitetura de ponta a ponta. E nós ajudamos profissionais da área de TI a se tornarem arquitetos experts, que é uma das profissões técnicas na área de TI mais relevantes e mais bem remuneradas. Bacana? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, porque por aqui você vai pegar vários insights para turbinar a tua carreira, beleza? Então, bora para o conteúdo. Legal, então aqui no meu computador, nós vamos passar aqui item a item, falando um pouquinho sobre o que são protocolos para começar, tá? Segundo a própria Wikipedia, né? É uma convenção que controla e possibilita uma conexão, comunicação e transferência de dados entre dois sistemas computacionais. De maneira simples, o protocolo pode ser definido como as regras que governam a síntese, a semântica e a sincronização da comunicação. Legal, então a gente está falando de um conjunto de regras que viabiliza a comunicação entre dois ou mais, uma rede de computadores, por exemplo, ou de devices, não importa, que troquem informações, de uma forma geral, entre sistemas, beleza? E no final das contas, ele serve para possibilitar essa comunicação sistêmica como um todo, de forma que, sem ele, nós não teríamos nem internet, nem podcast, nem vídeos online como este, e nenhum outro tipo de aplicativo que faça uso de comunicação entre dispositivos. E aí uma coisa que é importante você ter em mente é o seguinte, que os protocolos, eles têm... Existe uma cadeia de protocolos, na verdade, para a gente chegar no último nível ali, que é o que a gente utiliza nos sistemas, nas aplicações. E isso é importante que você entenda, até para você conseguir escolher de forma assertiva qual é o melhor protocolo para cada tipo de situação. Arquitetos precisam conhecer isso, até para conseguir discutir com as pessoas de infraestrutura, de segurança e etc. Onde nós temos aqui o TCP e o UDP? Esses são os primeiros lá embaixo, o primeiro nível de protocolo é o TCP e o UDP. O TCP IP, mais especificamente o IP no final, que tem o TCP que é binário puro e continua sendo também no TCP IP, a diferença é que o TCP IP a gente tem IPs, os computadores assinam através de um IP, e é esse IP que possibilita, que é o endereço de onde o computador está, de onde aquele device está. Então, todo o device conectado, na internet, por exemplo, tem um IP, e é via TCP IP que essa comunicação acontece. E aí, no caso do TCP IP, não existe tolerância a falhas. Ou seja, se o pacote falhar, a comunicação toda ali é perdida e ele recomeça o envio dos pacotes novamente. A gente vai ver isso em um pouquinho mais de detalhes daqui a pouquinho, tá? E no caso do UDP, o UDP a gente tem um protocolo que possibilita um streaming de pacotes. Eu vou entregando vários pacotinhos e se eu perder algum pacote no meio dessa transmissão, não tem problema. Então, isso é tipicamente utilizado para transmissão de vídeos, de podcasts. Então, streaming de vídeos é muito comum para streaming de vídeos, onde se eu tiver a perda ali, de repente, de um frame, não vai impactar a experiência de assistir o vídeo como um todo. Vai ter uma pequena falha ali, mas talvez até imperceptível. Se falharem vários pacotes, aí eu tenho uma falha mais perceptível. Beleza? Bom, então agora chegou a hora de nós irmos para o nosso quadro, onde eu vou explicar como funcionam esses protocolos TCP IP e UDP. Beleza? Bora lá! Bom, então para a gente explicar aqui como funcionam os protocolos UDP e TCP IP, eu trouxe aqui uma representação onde nós temos um device, do outro lado aqui nós temos um servidor, nós temos aqui os pacotes que serão tramitados, e aí aqui nós temos a conexão. Essa conexão, tanto no DP quanto no TCP IP, precisa acontecer entre o device e o servidor. E para essa conexão ser estabelecida, o dispositivo aqui, o device, ele precisa conhecer qual é o endereço desse servidor. Então, tipicamente nós temos ali o DNS, o famoso, quando a gente está falando de uma página da internet, internet, entramos no google.com, a gente já sabe o que é o google.com. E o google.com, ele tem ali um endereço de IP, o DNS ele transforma o texto que está ali, o nome que você digitou, o endereço que você digitou, em um IP, tá? E esse IP é a identificação de onde está esse servidor aqui na rede, beleza? Então é assim que essa conexão se estabelece, através de um IP a gente sabe onde está o servidor na outra ponta. O protocolo DP também não é diferente. É necessário um endereço para que se estabeleça essa conexão e se tramite pacotes entre os dois devices. Então, uma vez que eu estabeleci a conexão, eu começo a tramitar os meus pacotes. Então eu vou fazer requisições do meu dispositivo para o meu servidor e nesse contexto eu vou começar a enviar os pacotes. Então eu envio primeiro esse, depois esse, depois esse e depois esse. Bacana? Dessa forma, no protocolo TCP, ele não tem tolerância a falhas. E aí nesse contexto, se um pacotinho desse falhar, como nós não temos aí tolerância a falha, vamos supor que esse pacote aqui foi corrompido ou alguma coisa do gênero, o que vai ocorrer? Quando nós chegarmos aqui, quando chegar no servidor aqui, ele vai identificar que houve uma falha, existe uma técnica aqui, que é através de um bit de paridade, na verdade, ele identifica se houve alguma perda de pacote ou não. E nesse caso, se houve uma perda de pacote, o servidor avisa aqui para o device que isso aconteceu e aí automaticamente o nosso servidor aqui, ele começa a enviar novamente o primeiro pacote, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto e por aí vai, até que todos cheguem aqui no servidor certinho, sem nenhum tipo de perda. Dessa forma, a mesma coisa acontece na volta. Então, por exemplo, eu faço uma requisição, eu envio uma sequência de pacotes aqui que vai ali para o nosso servidor e aí o servidor interpreta esta informação toda aqui, toda essa sequência de pacotes e aí ele vai devolver para a gente uma outra sequência de pacotes. Ele vai sair devolvendo aqui, por exemplo, uma página de internet, um HTML, um JavaScript, um CSS, é isso que ele vai devolver aqui para o nosso device. E aí, se falhar, ele reenvia de novo. De novo, a gente tem aqui essa premissa do protocolo TCP que ele não tem tolerância a falhas. Houve um problema, ele reenvia. Afinal de contas, imagina, se a gente tivesse aqui um problema com um pacote desse daqui, a nossa página não iria carregar porque o arquivo estaria corrompido. Imagina uma página HTML corrompida, ele não vai conseguir ler, não vai conseguir ser interpretado. Beleza? Bom, entendido isso, quando a gente fala do outro protocolo, quando a gente fala do protocolo UDP, aí a história já é diferente. Depois que eu estabeleço a conexão e faço aqui a requisição, por exemplo, eu quero assistir um filme, então vou mandar primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse, pacotinho, uma única instrução na verdade, falando que eu quero receber o filme ali, que eu quero, por exemplo, assistir. E aí o nosso servidor vai devolver também uma sequência de pacotes, começando por esse, depois esse, esse e esse, e ele vai mandar para a gente essa cadeia de pacotes, de forma que se um deles aqui falhar, aí a história é diferente. Imagina que falhou esse pacotinho. Isso daqui equivale a um frame, de repente, do nosso vídeo. Então se falhar um frame do vídeo, às vezes a gente trabalha ali com 60 FPS, que são frames por segundo, 60 frames por segundo, um pacotinho desse não é nada, tá? Às vezes se falhar muitos aqui, ainda você tem uma experiência legal de assistir ali o filme, ou de ouvir uma música, muitas vezes falhando, tá? Então, no caso do streaming, tanto de vídeo, quanto de áudio, o importante, a experiência, o que é importante na experiência, é essa fluidez. imagina ficar voltando a música inteira porque faltou uma respirada ali do artista, alguma coisa assim, voltar a música inteira do começo, né? É a mesma coisa o filme, falhou um pedacinho ali, volta o filme do começo. Então não faz sentido. No caso de uma streaming como essa, o mais importante é a fluidez. E no caso de uma página da internet, um HTML, o mais importante é receber a página íntegra, inteira, né? Então por isso que a gente tem essas diferenças entre o protocolo TCP e UDP. Bacana? Então é importantíssimo entender que quando nós estamos falando de aplicações, em geral, tudo bem que às vezes a gente precisa projetar também fazendo uso de UDP ali para tramitar algum tipo de streaming, tá? De dados mesmo, ou de posição, isso também acontece, né? Um jogo do tipo Pokémon GO ali, onde você precisa informar cada passo que você está dando. Se você perder ali um ou outro envio, um ou outro envio ali, não tem tanto problema. Agora, se você perder tudo, aí é ruim. Então é mais um caso aí que a gente pode trabalhar com UDP, né? Por exemplo, também para geolocalização, para ficar informando ali a minha posição e o mapa, né? Não que seja assim, né? Depende muito da arquitetura, de como foi projetada a solução, mas é possível que você trabalhe com UDP nesses casos também, né? Com tolerância à falha. É um protocolo muito performático, muito rápido e feito para tramitar grandes pacotes. Beleza? Bom, então espero que tenha ficado bem claro aí a diferença entre UDP e TCP. Lembrando que em cima do TCP que a gente faz a maioria das coisas quando a gente está falando de programação ou de arquitetura de sistemas, né? E em cima do TCP que nós temos o HTTP, HTTPS, né? E em cima dele, aí sim nós temos o GRPC, nós temos também REST, né? Ou SOAP e por aí vai. Beleza? Legal, então falando dos subprotocolos, né? O que que roda em cima desse protocolo para possibilitar, por exemplo, o carregamento ali de uma página web, né? Nós temos aqui fundamentalmente o HTTP e o FTP, tá? São pelo menos os dois aí mais conhecidos que rodam em cima do TCP e IP. E aqui na frente eu coloquei um S, tá? O que que significa esse S? Significa que eu tenho as informações tramitadas entre o ponto A e o ponto B de forma criptografada, ok? Então eu encripto com o certificado, né? Aquele HTTPS, o sinal do cadeadinho quando aparece na URL lá em cima, indica que a gente está tramitando, né? Todas as informações encriptadas, beleza? Então isso garante que alguém não vai conseguir ouvir essa conexão, né? Snifar, né? Que o pessoal chama e extrair dados dessa comunicação que você está fazendo. Então, por exemplo, se você estiver se conectando com um banco, você vai digitar em determinado momento a sua senha. Passando por um protocolo que os pacotes são encriptados, o que que vai acontecer? Essas informações vão chegar na ponta totalmente encriptadas. Então se alguém interceptar essa informação no meio, ela não vai conseguir entender o valor que você digitou, a senha que você colocou, os seus dados pessoais e por aí vai, tá? Então essa é a vantagem do S ali de encriptado, tá? Ele vai de forma segura, né? Isso que significa o S. Então tanto pro FTP quanto pro HTTP, nós temos essa possibilidade de encriptar os dados. E aí você vai me perguntar, poxa, Pisani, pra que serve o FTP? O F aqui é de file, tá? Então ele serve pra transferir arquivos. Eu posso fazer uso do protocolo FTP. Na verdade, ele é um dos mais indicados pra isso, né? Se eu tenho arquivos ali, fazer troca entre o device e o outro vai ajudar muito, tá? Entretanto, você precisa ter um diretório, né? Esse protocolo tipicamente ele vai salvar esse arquivo em um diretório, tá? Em um sistema de arquivos e ele é comum pra N sistemas operacionais, tá? Eu posso ter ali Linux, Windows, Mac, o FTP, ele transfere os bytes ali de um arquivo, né? De forma binária, tá? Então ele vai de um lado pro outro e chega exatamente uma cópia do arquivo original. E como ele roda em cima do TCP e IP, ele também não tem tolerância a falhas. Ou seja, se faltar ali um pedacinho, ele começa a retransmissão de novo. É que no caso do FTP, ele vai transmitindo por buffers ali, ele tem um conjunto de bytes, né? E ele controla através desse conjunto de bytes. Se falhar, ele envia de novo esse conjunto de bytes. Ele não envia um arquivo de 10 gigas inteira do zero, tá bom? Bom, então agora falando do protocolo HTTP e HTTPS, né? Nós temos ainda subprotocolos que rodam em cima dele. São o SOAP, tá? O SOAP, ele foi muito utilizado há um tempo atrás, né? Há bem pouco tempo atrás, há menos aí de 10 anos, ele era rei, né? E ele transmite tipicamente, o tipo de arquivo que ele tramita entre dois devices é o XML, beleza? Então a gente tem um XML para tramitar informação entre o ponto A, entre o device A e o device B, ok? Ele manda um XML. E o XML, embora ele seja altamente consistente, ele possibilita tipos bem estabelecidos ali, transmitir até classes, por exemplo, ele é um protocolo muito pesado, ele tem muitas informações de tipagem dentro dele, tá? E foi por isso que surgiu o protocolo REST, tá? E no protocolo REST, nós basicamente transmitimos JSON, tá? Que é um tipo de arquivo muito mais simples. Ele tem simplesmente abertura e fechamento de chaves, o nome do campo e o valor, nome e valor. É um protocolo que é praticamente chave e valor, né? E aí dentro de cada valor eu posso ter uma outra abertura de chave aumentando aí a complexidade do objeto que eu tramito entre o device A e o device B, beleza? Bom, e por fim nós temos o GRPC que trabalha com protobuf, tá? Que são buffers de comunicação. E uma coisa interessante para a gente falar antes da gente avançar aqui com o GRPC é que tanto o SOP quanto o REST eles trabalham com o HTTP 1.1 que é um protocolo que tem grandes dificuldades em trabalho com conexões simultâneas, beleza? Agora já no caso do GRPC a gente trabalha com o HTTP 2.0 de forma que nós temos aqui tanto suporte a JSON quanto a XML então poderia tramitar aqui tanto os arquivos que eu tinha aqui no protocolo SOP quanto o REST, tá? Ele também trabalha com códigos nativos suportados por várias linguagens ou seja aqui eu tenho algo muito genérico e se eu precisar entender, por exemplo como isso aqui funciona eu preciso de um swagger de alguma coisa externa para fazer a interpretação do meu código ali que está chegando do arquivo que está chegando para fazer o parcer dele para a minha linguagem de programação já no caso do GRPC esse parciador de arquivo ele é nativo ele é escrito em código nativo dentro da linguagem então a gente tem um arquivo chamado proto com extensão .proto que tem literalmente o que o serviço faz assinatura do serviço que o serviço retorna e esse arquivo .proto ele é transformado nas linguagens nas diversas linguagens de programação como C Sharp Java Python Rush Golang em código nativo em uma classe ali dentro daquela linguagem de programação que faz essa interpretação de forma nativa o resultado disso é que nós temos uma comunicação de 7 a 10 vezes mais rápida beleza? então a gente tem latência menor e comunicação mais rápida e isso acontece não só porque nós temos esse código nativo mas também porque a latência é menor a gente tem suporte efetivo a conexões simultâneas imagina que dentro do meu device A eu abro eu preciso fazer várias requisições eu estou fazendo ali requisição para obter um CSS um JS e a página HTML eu consigo fazer tudo isso ao mesmo tempo dentro de uma única conexão eu não tenho que abrir várias então ele faz sobreposição ali de tramitação de pacotes em cima de uma única conexão estabelecida beleza? bom, agora falando um pouquinho sobre quando utilizar cada um deles o protocolo SOAP ele é mais para sistemas mais antigos se você vai ter que fazer ali uma integração com o sistema legado ele é muito bom para isso principalmente porque sistemas mais antigos tipicamente não tem suporte a protocolos mais modernos como o REST por exemplo e ele é muito bom para conexões encadeadas ou seja, isso aqui vai possibilitar que eu crie um esquema de transação entre serviços eu posso abrir uma transação chamar o serviço 1 o serviço 2 o serviço 3 e se eu tiver algum tipo de problema no serviço 4 eu saio desfazendo o que foi enviado para o serviço 3 2 e 1 beleza? então é tipo um rollback entre serviços então para isso ele é muito bom daí na sequência nós temos aqui o REST que é o mais utilizado atualmente e aí para o REST a gente tem aí a recomendação de fazer uso dele na maioria dos casos na verdade então quando a gente tiver aqui APIs de integração em geral o REST vai ser muito bom para isso porque ele é suportado pela maioria absoluta dos devices quando eu precisar ter uma abrangência de suporte maior o que eu estou querendo dizer com isso? eu tenho de repente celulares mais antigos celulares mais novos e mais antigos de diversas marcas diferentes e eu também quero suportar de repente uma versão web então eu estou suportando versão web versão mobile do meu sistema ali então para isso é muito bom também o uso de REST beleza? e um outro aspecto aqui é quando a gente tem devices com menor capacidade de transporte ou seja a banda de internet dele é inferior né? tipicamente um device como esse ele ainda não suporta por exemplo HTTP 2.0 e aí não vai funcionar mesmo que você se sorte muito o protocolo GRPC beleza? bom daí nós temos aqui o GRPC ele que é a estrela do nosso conteúdo a gente utiliza ele para quê? para fazer integrações internas entre sistemas então eu estou em um conjunto de componentes que eu tenho controle absoluto todos os componentes que eu tenho ali dentro então por exemplo se eu estou dentro de um cluster de Kubernetes eu sei exatamente a tecnologia de cada container que eu tenho ali dentro de cada pod então possibilita por exemplo a comunicação entre esses pods ele também vai possibilitar a comunicação entre diversas linguagens de programação entre diversas tecnologias porque eu tenho nativamente o proto dele ali em cada linguagem então ele vai ter um desempenho muito melhor para comunicação direta entre submódulos de sistema implementado em tecnologias distintas beleza? então por exemplo imagina que você tem um sistema micro componentizado cheio de pequenas caixinhas e cada caixinha ali cada componente é escrito em uma linguagem diferente o GRPC vai ser muito bom para fazer a comunicação entre essas partes do sistema entre esses micro componentes e por fim ele também pode ser utilizado quando a gente tiver devices na ponta mais modernos aqueles devices que suportam o protocolo GRPC então se eu estiver fazendo especificamente por um grupo de usuários ali que eu tenho controle eu sei que vai funcionar eu posso fazer uso também vai ser um protocolo muito mais eficiente e quando que a gente utiliza o TCP IP nativo? aí eu falo para você quando você tiver situações de extrema performance então tudo aqui a gente tem trocas tá? no caso do TCP IP nativo é mais complicado você achar por exemplo algum tipo de biblioteca etc que faça serialização e desserialização dos bytes para aquela linguagem ou tecnologia então é mais difícil de você controlar ali o teu código não é tão simples assim entretanto ele tem uma performance incrível afinal de contas a gente não está passando por nada mais não está passando nem por HTTP aqui a gente está indo direto de ponta a ponta estou indo direto da máquina A para a máquina B são os bits trafegados aqui que eu já interpreto do outro lado em cima dele a gente tem HTTP GRPC e por aí vai então a gente não tem essa sobreposição de protocolos então aí nós temos uma troca uma escolha a ser feita quando a gente precisa de extrema performance extrema mesmo o TCP IP nativo é a melhor opção sem dúvida nenhuma agora quando eu preciso de alta performance mas de uma compatibilidade boa entre diversas tecnologias o GRPC é o mais indicado e na maioria dos casos onde eu preciso tramitar com eficiência também com uma boa velocidade e com arquivos relativamente pequenos na transmissão de arquivos a gente faz uso do hash agora para aplicações mais antigas ou que necessitem de transações encadeadas a gente faz uso do SOAP beleza? então conhecendo esse conceito a partir de agora você já consegue fazer uso desse conhecimento para explorar os diversos tipos de protocolo dentro das suas aplicações dentro das aplicações que você arquitetar legal Arki então este aqui é o nosso diagrama eu fiz uso do One Picture um formato de diagrama que nós utilizamos muito aqui na Arki onde nós mesclamos aqui MDL estrutural e comportamental tá bom? bom sem mais delongas vamos falar um pouquinho aqui sobre esse desenho como que o que nós queremos representar com ele então a princípio nós temos aqui um black box uma caixinha preta indicando que nós temos um lightweight ESB então aqui eu tenho um barramento de serviço leve tipicamente aqui um Kong por exemplo e aí aqui nós temos uma composição direta indicando aqui que eu tenho na verdade uma passagem de bastão aqui para a minha web API feita em Rust e aí aqui nós estamos fazendo o uso de REST HTTPS e REST do outro lado aqui nós temos um BFF feito em Node ele está trabalhando com HTTP ou seja ele não tem criptografia nessa transação aqui nessa conexão aqui tá e também estamos trabalhando com REST beleza então são duas entradas aqui via um API Gateway um lightweight ESB aqui fazendo esse papel expondo protocolos aqui HTTPS e aqui HTTP e por que que aqui eu poderia utilizar HTTP e aqui eu estou usando HTTPS bem aqui nós estamos falando de uma web API nesse caso provavelmente nós teremos muitas requisições sendo feitas e principalmente do mundo externo porque é uma API é feita para isso mesmo para integração sistêmica e nesse caso nós temos um BFF que é um back-end de um front-end tá é tipicamente pequenininho também mas ele é um back-end de um front e aí neste caso principalmente se a aplicação for interna ela não estiver exposta na internet a gente talvez possa trabalhar com HTTP não é muito recomendado mas quando é interna não tem de repente trabalha-se ali até com IP não tem um DNS para ele tudo bem de trabalhar com HTTP talvez até para aplicações que sejam ali de teste uma primeira versão interna para ser experimentada e não tem tanto problema assim bom e aí aqui ao lado nós temos uma streaming e aqui a gente poderia trabalhar por exemplo com o RabbitMQ ou com qualquer outro componente arquitetural de fila nesse contexto tudo que está passando por ele aqui a gente já está falando de usar o GRPC e por que eu estou falando de usar o GRPC porque ele é como nós falamos no conteúdo anterior de 7 a 10 vezes mais rápido então eu vou ter uma performance muito maior embora ele também rode em cima do HTTP ele é muito mais rápido beleza e aqui nós temos o que? microserviços percebe que nesse caso o que nós estamos fazendo? nós estamos usando um microserviço escrito em Rust um outro escrito em Node um outro escrito em Golang e mais um aqui também em Golang todos eles fazendo conexão com banco de dados um database aqui e todos eles se conectando aqui com um BFF feito em Node e uma Web API aqui feita em Rust de certa maneira eles sempre estão em conexão com componentes internos eu não estou externalizando ninguém e por que eu não estou externalizando ninguém? porque o GRPC ele requer que o device da outra ponta tenha tenha capacidade tecnológica para utilizá-lo beleza? trabalhe por exemplo com HTTP 2.0 e por aí vai então é necessário que a ponta tenha a mesma capacidade tecnológica e como nós temos uma diversidade muito grande de devices é difícil garantir que o usuário da ponta vai ter um device compatível beleza? então esse desenho nosso ficou dessa forma nós temos uma entrada via HTTPS outra HTTP também é possível entrar aqui via Stream e aqui internamente tudo GRPC porque eu tenho mais performance mais desempenho beleza? um outro ponto interessante aqui é entender que o GRPC ele possibilita que nós trabalhamos com múltiplas tecnologias então eu consigo integrar aplicações feitas em tecnologias distintas de uma maneira muito mais eficiente não necessariamente mais fácil porque uma integração usando Swagger e HTTP puro é mais rápido entretanto uma conexão HTTP entre dois componentes entre dois micro componentes vai representar uma latência grande inclusive aqui eu não recomendaria trabalhar com HTTPS se esse microserviço não está exposto não faz sentido se a gente vai trabalhar com HTTP então trabalha com HTTP sem HTTPS aqui internamente porque é um custo a mais a latência o custo da latência já é alto se você colocar um HTTPS vai ficar mais alto ainda beleza então dessa forma nós podemos trabalhar com micro componentes e ter um reuso maior de componentes aqui por exemplo que vão ser utilizados olha pela nossa Web API e pelo nosso BFF percebe que nós temos aqui esse microserviço trabalhando com os dois trabalhando tanto com BFF quanto com a Web API então aqui eu poderia por exemplo ter um pedacinho desse microserviço e falar poxa eu vou precisar reutilizá-lo vou fazer uma conexão entre dois serviços assim não é melhor eu externalizar esse cara aqui para o microservicinho passar a utilizar ele com o GRPC e aí o meu BFF também vai trabalhar com ele aqui poderia ser também TCP IP nativo é possível conexão direta via TCP e comunicação binária mas é mais complexo requer ainda mais experiência tratamento de falhas é mais complicado e tudo mais então o GRPC é uma solução muito elegante muito eficiente e muito performática bacana? legal aqui então para a gente começar o que nós fizemos nós fizemos um projetinho muito simples um projetinho para fazer registros de to do de uma listinha de coisas a fazer e com a opção de marcar ou desmarcar a nossa atividade beleza? então esse projetinho só tem um arquivo aqui para o nosso microserviço e um arquivo aqui de protocolo esse arquivinho .proto ou .proto como você preferir ele serve exatamente para dar ao cliente exatamente os métodos que estão implementados então ele é a assinatura dos nossos métodos ele é necessário e o cliente precisa conhecer esse arquivo para conseguir fazer uso do nosso serviço beleza? então vamos aqui para os nossos arquivos vamos começar pelo nosso arquivo .proto o que esse arquivo tem? o que nós implementamos aqui dentro? primeiro nós falamos a versão do arquivo que nós estamos utilizando do protobuffer que nós estamos utilizando que é a versão 3 daí na sequência o que eu fiz? qual foi a sequência de implementação minha? eu implementei primeiro esse cara aqui que é uma mensagem em branco isso aqui vai ser utilizado como assinatura aqui para os nossos métodos eles entram aqui esse empty aqui por exemplo ele é utilizado aqui então a primeira coisa que eu criei foi esses jasons aqui que são a assinatura dos meus métodos beleza? e aí quando você não vai passar nada é preciso enviar aqui um empty para ele o protobuffer aqui requer isso então por isso que a gente tem uma mensagem em branco beleza? daí na sequência eu criei um outro aqui chamado to do item está com o id aqui mas o correto seria só to do item e nós temos aqui o id e na sequência nós temos uma propriedade se ele está checado ou não esses números que você está vendo aqui na frente é a sequência é a ordem que precisa ser enviado então sempre começa no 1 o segundo é 2 e por aí vai isso aqui não tem nada a ver com tipo ou com valor atribuído beleza? bom, depois nós temos aqui uma outra mensagem essa aqui é a new item e ela tem somente uma string ele recebe como parâmetro uma string que é a nossa propriedade task aqui beleza? e ela é o primeiro elemento aqui da nossa mensagem daí na sequência nós temos aqui o to do item e esse to do item ele tem todas as informações do nosso to do começando aqui pelo nosso id depois a gente tem se ele foi completo ou não se ele está done ou não e temos a task de novo esses números aqui são a sequência das nossas propriedades aqui esse item é utilizado como retorno dos nossos métodos aqui tá bom? então o nosso método insert mark aqui retorna o to do item e por fim nós temos mais uma mensagem aqui que é a to do list essa aqui é utilizada aqui como retorno do nosso primeiro item aqui do nosso primeiro serviço e o que ela tem aqui? ela tem um repeated to do item ou seja ele pode ter uma coleção de to do item e o nome do elemento é to do item a ordem dele é 1 ele é o primeiro elemento então basicamente é isso que nós temos aqui de mensagens que são utilizadas pelo nosso serviço daí na sequência eu implementei efetivamente o meu serviço e aí aqui o que eu tenho nesse serviço? nós temos aqui a gente precisa começar por rpc indicando aqui o nosso método daí na sequência aqui eu tenho o nome do meu do meu serviço aqui do meu método a gente está falando que isso aqui é um serviço a gente começa com service então esses aqui são os métodos do meu serviço então eu tenho list, insert e mark daí aqui na frente eu tenho o parâmetro que eu recebo e eu tenho a mesma coisa aqui para os outros métodos também percebe que aqui eu recebo empty aqui eu recebo new item e aqui eu recebo to do item id esse id aqui no final eu acabei colocando ele porque não podiam ter dois iguais mas isso aqui é para marcar um item e na prática tudo que eu precisava mesmo era o item id por que eu coloquei essa segunda propriedade daqui a pouco eu vou explicar isso no código lá é para possibilitar marcar ou desmarcar se eu quiser fazer um undo ali do meu do meu check eu consigo então originalmente era para ser só o id e só marcar beleza e aí eu tenho o que ele retorna então eu preciso da palavra-chave returns aqui para todos os meus métodos e o que ele retorna efetivamente beleza então esse aqui é um típico arquivo proto que nós utilizamos para fazer comunicação via grpc então vamos para o nosso microserviço também um código extremamente simples vou explicar linha a linha aqui para você e depois a gente vai colocar o código nosso para rodar beleza então começando do primeiro comandinho que nós temos aqui nós temos um require do pacote grpc esse foi o único pacote que eu instalei efetivamente deu um npm grpc menos s para ele salvar aqui no meu package.json então foi o único pacotinho mesmo que eu coloquei depois eu criei uma outra constante aqui que é o meu to do proto e aqui eu dou um load no meu arquivo proto que é este arquivo que está aqui aquele que a gente acabou de falar daí na sequência eu crio aqui uma variável chamada server uma constante chamada server que instancia o servidor grpc ok então esse nosso método ele serve para prover ele é um serviço grpc tá bom bom depois aqui eu criei uma outra constante com dados fictícios fake db aqui nossos dados fake tá então eu tenho o id se ele está done ou não e o nome da tarefa tarefa 1 e tarefa 2 ok bom daí na sequência eu criei uma função chamada change data então aqui eu recebo o meu id o id do meu do meu to do list se ele está checado ou não e o nome da task tá por que eu coloquei aqui o nome da task porque eu criei um método aqui mais genérico ele serve para fazer alterações no dado na minha listinha aqui então eu posso incluir um item novo ou alterar o estado de um item ok bom nesse contexto o que eu vou fazer aqui eu primeiro vejo se eu tenho o task preenchido a minha propriedade task aqui se ela não estiver preenchida eu já marco ele como um not found e eu seto especificamente esse not found aqui porque ele pode servir para fazer alteração do check né e se eu não achar o meu id eu já retorno aqui que ele não achou o meu id por isso que eu tenho esse not found para o meu task aqui beleza bom daí eu criei uma variável chamada res de resultado de result e aí aqui eu monto um json já de retorno com valores pré-prontos aqui pré-feitos né eu passo o id aqui de cima passo o check para ele falso por padrão e o nome da task eu passo como a propriedade task daí na sequência eu vou fazer um for né esse for ele vai percorrer todo o meu fake data né meu fake db aqui fazendo o que né verificando se existe o id aqui dentro né o item com aquele id então se eu passei aqui o id 10 por exemplo eu vou percorrer aqui até achar o meu id 10 né o valor id 10 tá não é o número 10 né o elemento 10 é o id 10 se ele existir o que eu vou fazer eu vou alterar o valor aqui do Dani com o que está aqui no check tá que é esse carinha que está aqui em cima beleza daí na sequência eu falo que o meu res aqui né meu resultado é igual ao item que eu acabei de alterar né e aí eu retorno ele então lembra que aqui eu já tinha atribuído um valor pra ele né aqui eu sobreponho mas caso não tenha localizado esse item eu retorno exatamente o item ali com o not found então retorno o cara consistente né com os dados dizendo que ele não foi achado ok legal na sequência nós temos aqui a implementação do nosso serviço né efetivamente dos métodos do nosso serviço e aqui ó a gente está usando o nosso server aqui né que veio lá dessa implementação do grpc.server né e aqui nós estamos adicionando um serviço e o serviço que nós estamos adicionando é exatamente aquele especificado no nosso arquivo proto né que é esse carinha aqui bacana e o que que tem dentro dele insert, list e mark tá esse carinha aqui é o cara mais complicado que a gente tem o mais complexo que a gente tem o insert o que que ele faz ele adiciona um novo item no nosso no nosso fake db tá é isso que ele está fazendo aqui ó nesse fake db aqui nós estamos fazendo um push e esse push aqui ele é feito com base é nessa nessa linha de comando aqui tá então vamos falar linha linha de comando que tem implementado aqui né primeiro nós temos a criação da variável to do essa variável to do ela recebe né o request da nossa call então são os parâmetros recebidos pela requisição tá tudo que foi informado no body da nossa requisição vem aqui pro nosso to do beleza então o nosso o nosso data que é a nossa próxima variável né ele recebe o resultado do change data que foi o método que a gente acabou de explicar aqui em cima esse método o que que ele faz né ele recebe o fake data ponto length mais um né ou seja eu pego o tamanho total afinal de contas eu estou fazendo um insert né então eu pego o tamanho total do meu fake db aqui né e adiciono mais um ou seja eu estou indo pro próximo item do meu banco de dados aqui passo falso como parâmetro né de checado ou de checado ele não originalmente ele é não checado e na sequência aqui eu coloco o valor que eu recebi como parâmetro né do nome da minha tarefa tá então esse cara aqui vai montar pra mim a minha data e aí o que eu vou fazer na sequência é ver se o meu o valor task aqui do meu to do né da minha request veio preenchido né se ele não foi preenchido eu pulo essa linha beleza eu vou retornar ali o dado original dele aqui né eu não adiciono ele no meu banco de dados tá não vou adicionar ele no meu banco fake aqui porque ele não tem nada escrito né eu preciso ter o nome de uma atividade escrita ele é requerido pra ele entrar na minha lista de to do beleza bom então se ele está preenchido o que eu faço eu adiciono ele aqui no meu fake db eu dou um push nele daí na sequência eu invoco o meu callback isso aqui é a forma de eu retornar né é o meu return aqui do meu serviço tá é assim que a gente faz isso então eu dou um callback passo nu aqui se eu tivesse algum tipo de erro eu passaria aqui tá esse nu tá indicando que não tem erro nenhum e o data é o resultado que eu quero enviar de volta pro meu cliente tá bom daí eu tenho um list o list está bem simples a implementação dele eu simplesmente dou um callback passando o meu fake data aqui né o meu fake db aqui de cima tá eu passo ele inteiro afinal de contas esse list tem como objetivo retornar tudo né depois eu tenho aqui o meu mark esse aqui serve pra marcar ou desmarcar o meu item né de to do pra dizer que eu fiz ele ou que eu ainda não fiz ele beleza e aí o que eu faço né eu crio uma variável chamada item né esse item recebe o nosso request igualzinho aqui o nosso insert né ele recebe aqui do call tá recebe os parâmetros que foram informados e aí eu invoco direto o meu callback aqui passando nu pro erro né invocando como parâmetro de retorno o change data né passando aqui o item id e o o estado dele se ele tá checado ou deschecado né se ele estiver se ele não existir né o id lembra que eu faço né eu já tenho um valor default aqui pra ele que é um not found né se esse item não existir agora se ele existir eu vou retornar o item aqui né marcado checado e e o valor do item efetivamente eu retorno o item o dado inteirinho o id o nome e se ele está checado ou deschecado até pra gente conferir bom então por fim depois de tudo isso nós temos aqui o nosso server.bind né isso aqui serve pra ativar o nosso serviço de rpc né colocar ele de pé né e aí eu tô falando pra ele aqui qual que é o ip e qual é a porta eu tô colocando ele numa porta bem alta aqui né 551 é muito comum quando a gente vê exemplos de rpc utilizar essa porta aqui tá é possível até utilizar outras mas essa aqui é muito comum se utilizar essa aqui você pode usar outras aqui mas é comum mesmo se utilizar portas bem altas 552 53 54 eu mesmo faço uso disso e aí aqui é requerido que você passe essa instrução mesmo que você não tenha certificados ali de segurança dentro do teu serviço é preciso passar esse carinha aqui e aí na verdade eu simplesmente dei um console log aqui só pra informar onde a gente tá rodando e dei um server.start beleza bom vamos ver esse carinha rodando então e vamos fazer a requisição bora lá então aqui eu tenho no meu terminal o meu servicinho eu vou dar aqui um node ms.js e olha lá ele está rodando nessa porta aqui agora eu vou fazer a requisição dele no insomnia e aqui vamos lá vou criar do zero uma requisição nova request pra você ver como funciona aqui eu vou chamar de to do tá aí aqui a gente vai colocar que ele é GRPC vou escolher aqui o meu arquivinho proto eu já tinha ele aqui mas eu vou demonstrar como que a gente adiciona tem que ser exatamente aquele que você está utilizando lá no seu micro serviço beleza e aí quando eu faço isso eu preciso colocar aqui aquele endereço que estava aqui no meu console exatamente esse cara aqui então eu venho aqui coloco esse cara e aí aqui eu vou selecionar o serviço list e lembra que esse serviço eu precisava passar vazio pra ele lembra que aqui no nosso proto ele está aqui como o empty o que ele recebe então eu preciso passar o corpo aqui vazio na hora que eu der o send ele vai retornar pra mim o status ok e vai retornar os itens que eu tinha aqui no meu fake data que são exatamente esses dois aqui que a gente tinha colocado originalmente beleza e aí aqui no caso do insert olha lá o que a gente precisa passar meu insert aqui ele precisa do new item que recebe simplesmente a task então eu preciso passar aqui o nome da nossa task vou colocar aqui um nome qualquer deixa eu tirar esse cara da frente bora lá colocar aqui afazeres do dia na hora que eu fizer o meu send olha lá ele entrou como item 3 se eu quiser colocar um outro item aqui por exemplo fazer treino de musculação na hora que eu der o send eu tenho lá o meu item 4 se eu voltar aqui e fizer agora novamente o list e o list aqui a gente precisa passar em branco sem nada agora ele vai ter aqueles dois itens a mais que eles entraram lá no nosso fake DB beleza e aí eu poderia por exemplo marcar um desses itens vamos supor que eu marquei aqui meu treino de musculação como que eu vou fazer isso eu vou usar o meu método mark e o meu método mark lembra o que ele precisa aqui meu método mark que está aqui ele recebe um to do item id que é esse cara aqui então eu preciso passar o id se ele está checado ou não então vamos lá eu vou colocar aqui id se você bem se lembra ele é o número 4 então ele é o 4 na verdade ele é inteiro né e aí nós temos se ele está marcado ou não que é um boleano né então aqui a gente precisa passar true pra ele beleza vamos ver olha lá ele marcou o done como true e agora se a gente fizer novamente o list aqui do nosso do nosso serviço ele vai retornar todos marcados como falso né todos os itens com exceção de musculação que ele mudou pra true ok então dessa forma nós criamos um serviço gRPC bom então agora vamos falar sobre o microbat pra fazer a leitura né pra fazer a a recepção ou o invoke né o nosso client aqui pra fazer requisições do nosso servicinho que nós criamos gRPC tá aqui eu criei um mb né de microbat um batzinho tá esse microbat ele tem só aqui um set interval né com duração aí de 5 segundos né 5 mil milissegundos dão 5 segundos e aqui dentro olha só que simples que ficou meu código né eu tenho aqui né a o meu minha constante gRPC né que faz um require ali do gRPC JS tá eu tenho um carinha aqui que vai representar o meu protocolo tá o meu carregar o meu protobuffer nele né daí aqui eu tenho o endereço path né que é o endereço da minha máquina exatamente pra abrir o meu arquivo .proto tá daí na sequência aqui eu abro efetivamente o meu arquivo proto né aqui que eu tô fazendo isso eu tô resolvendo a junção do meu diretório com o nome to do .proto que é esse carinha aqui tá eu fiz uma cópia daquele arquivo .proto pra cá tá exatamente o mesmo vou até abrir ele aqui pra você ver ok exatamente igual e nesse contexto que nós fazemos aqui dentro do nosso arquivo né depois que nós carregamos aqui o nosso arquivo né o nosso arquivo proto aqui né nós vamos criar o nosso to do client tá ou seja nós vamos criar um client com base no nosso proto object tá aqui nós fazemos um load do nosso arquivo efetivo proto né e aqui nós usamos esse arquivo proto pra criar o nosso to do client beleza daí efetivamente pra ficar mais fácil de a gente utilizar o nosso client aqui né eu criei uma constante chamada client aqui daí aqui eu dou um new no meu to do service tá fazendo uso do meu endereço aqui né localhost 551 aqui né ou 50.051 aí aqui na sequência nós temos o grpc credentials igualzinho nós colocamos lá na nossa versão server tá bom bom aqui eu só utilizei o list só pra exemplificar mesmo como funciona e eu estou dando um console.log né caso não haja erro nenhum aqui tá nosso console.log dos das notes né dos valores aqui dos meus to do's que foram retornados né a gente deu o nome de notes aqui poderia ser efetivamente to do's tá vamos até mudar aqui fica mais bonitinho fica mais coerente vamos lá ok bom então chegou a hora de a gente rodar esse carinha bora lá é eu preciso manter a versão server minha aqui funcionando então o que eu vou fazer aqui agora né eu estou dentro do diretório onde está o nosso microbat eu vou dar simplesmente aqui o comando node mb.js e com isso ele vai executar o nosso client e vai fazer lá a requisição retornando todos os itens inclusive aqueles que nós adicionamos agora e ele vai ficar fazendo isso de 5 em 5 segundos né porque lembra eu coloquei um microbat né ou seja a função dele é ficar executando continuamente então a cada 5 segundos ele carrega mais itens para a gente tá eu vou dar um ctrl c aqui para ele parar de fazer isso mas observe que todos os itens aqui foram retornados e assim como nós fizemos no insomnia eu poderia ter outros métodos aqui tá eu poderia ter o mark eu poderia ter o insert a gente poderia ter tudo isso dentro do nosso microbat bacana então é um exemplo bem simples de como funciona o protocolo grpc não tem segredo o grande ponto aqui é a criação do arquivo proto beleza arki você curtiu esse conteúdo caso positivo não esquece de deixar aquele joinha para a gente porque ele ajuda demais o nosso canal a se desenvolver e a nós entendermos que esse tipo de conteúdo faz sentido para você então eu te espero no próximo conteúdo arki super abraço até a próxima eu te espero